Olá, a gente está aqui em São João do Meritim, no estado do Rio de Janeiro, onde militares da Marinha começam uma série de visitas às escolas públicas para levar uma mensagem muito importante aos estudantes. Maneiras de combater o mosquito Aedes aegypti. Eu vou perguntar para a criançada aqui o que eles já aprenderam. Por exemplo, onde que o mosquito se reproduz? Na porta da piscina e na água também. Que doenças que ele pode provocar? Pega, síndrome, tuchico. Por isso, gente, o que a gente tem que fazer todos os dias? Não deixar as baratas. É isso aí do Rio de Janeiro, Carolina Rochas.